É, meus amigos, a data de hoje é muito especial, então o vídeo também tem uma bela homenagem ao Fluminense, vamos falar de continuidade para a próxima temporada, reforços, então vem comigo que é sem enrolação. Salve, guerreiros, gatos nesse TV, Branca aqui te convidando a se inscrever no canal, deixar o like ou assistir até o final para dar aquele dislike com convicção e eu começo com uma bela homenagem aos 119 anos do nosso Nicolô, confere aí. O que te faz Fluminense? É a família? São as cores? As festas inigualáveis? Ou a camarada? É a história que te faz Fluminense? Ser o primeiro grande clube do futebol brasileiro? Único detentor da Taça Olimp? Terço da seleção brasileira? Ou é a garra? Ser Fluminense? É ser guerreiro? É não desistir nunca? É lutar para ver além de si próprio e estar sempre do lado certo da história? Mas pode ser também o drama, o gol aos 45 minutos, o fundo do poço que só um gigante consegue superar e superar bonito no campo. Contra o que vier, a gente enfrenta, não teme. Lesão, catimba, descrença. O Fluminense é um sentimento que não existe apenas duas vezes na semana, quando os jogadores se tornam heróis ao vestir verde, branco e grenado. Mas que segue vivo no resto do tempo, quando milhões de outras pessoas vestem na pele, na memória e no coração, o orgulho de ser tricolor. Você pode não saber o que te faz Fluminense, mas sabe muito bem do que o Fluminense é feito. Há 119 anos. Feliz aniversário. E aí, gostaram? Então deixa aqui nos comentários o que te faz Fluminense, ou alguma história de como você se tornou tricolor, ou simplesmente parabéns por nossa fusão. Na sequência, vamos falar da prorrogação de contrato, com meio atacante Gabriel Teixeira, até o fim de 2025, o que além de nos dar um maior poder de barganha, pensando numa futura venda da joia, ele é o oitavo jogador do time titular do Fluminense, com o contrato, pelo menos até 2022, o que nos leva a crer de que não teremos um desmonte ao final da temporada e de que haverá continuidade no trabalho. Mas e você, o que acha? Comentei. A finalizar, vamos falar de reforços, pois o Fluminense avalia a concretação do atacante Léo Chou, do Grêmio, que se destacou na temporada passada pelo Ceará, despertando inclusive interesse da Europa. O atacante viria por empréstimo com opção de compra e podem ser favoráveis ao Fluminense nesta negociação, o fato dele estar numa lista de jogadores fora dos planos do Filipão para a temporada e o próprio interesse do atacante. Mas e você, a prova? O segundo nome também buscado pelo Fluminense é o do volante Darlan Mendes, de 23 anos, que também viria por empréstimo com opção de compra, mas é uma negociação um pouco mais difícil, pois o próprio Grêmio não tem interesse em liberá-lo. Acredita-se, porém, que a boa relação entre os presidentes de Fluminense e Grêmio possa facilitar o negócio. E eu te pergunto, é um bom nome? Comentei. Já o terceiro nome seria uma oportunidade de mercado, pois o atacante Lucas Prato rescindiu com o River Plate, tornou-se a gente livre no mercado. E eu te pergunto, seria uma boa no Flusão? Ou será que não precisamos de atacante? Já está velho? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nessas redes sociais. Parabéns, Flusão! Um cheiro, saudações do Colôs!